Fala pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo e é o seguinte, acabou de ser uma atualização do jogo e sempre que traz alguma coisa nova ou diferente, eu gosto de falar pra vocês já teve outra atualização que deu uma mudança na dinâmica de pegar monstro por exemplo, você não consegue pegar ele agora tão perto do barco as varas também aqui mudou o slot da mochila e eu não trouxe porque eu não achei que fossem coisas tão importantes pra fazer no vídeo então eu vou explicar elas aqui no final mas é o seguinte, nessa nova atualização as principais mudanças foram no carisma e nessa nova construção que vai ter aqui vou explicar primeiro o carisma o carisma é aquele ponto de habilidade que ele melhora sua negociação então teoricamente ajuda você a ganhar dinheiro mais fácil só que antigamente esse carisma era completamente inútil a quantidade que você precisava pra conseguir realmente um lucro era muito alta de pontos então não vale a pena, é melhor você gastar em outros e ainda é assim apesar da atualização, não gaste ainda em carisma dê uma melhorada então se você fez igual eu, gastou sem saber tá menos pior agora então não é completamente inútil mas as outras, na minha opinião, ainda é melhor então não gaste ainda em carisma mas a diferença é que agora o carisma afeta as viagens então vou mostrar aqui pra vocês essas viagens aqui antigamente, por exemplo, aqui no Paradise era 100 moedas aqui também era 100 aqui era 150 aqui era 200 200 e 250 agora, como eu tenho um ponto de carisma diminuiu 5 moedas em cada uma o Bene, que tem 2, que é um membro aqui do BRK ele tem 2 de carisma no caso, essas viagens estão custando 90 90 150 então tipo assim, diminuiu 10 moedas de cada viagem ou seja, deu uma ajudada sim mas não é algo que seja essencial no game por exemplo, as outras pontes de habilidade não sei se vocês perceberam quando eu gravei a primeira vez o vídeo percepção não era útil carisma também não aí lançaram a atualização melhorando percepção agora é útil e melhoraram agora outra atualização liberaram outra atualização com carisma sendo menos inútil mas ainda não é algo essencial que nem eu disse essa foi a principal mudança ele também ajuda aqui um pouco nas vendas como eu só tenho um então não é relevante por exemplo aqui essa garrafa custa 50 você aqui, quem tem 2 de carisma ela vai custar com 52 então vai te ajudar a farmar assim entre aspas mas é melhor gastar em outras coisas agora a segunda parte da atualização que eu acho que realmente vai dar uma mudada no game que é essa nova construção ela custa 20 madeiras eu já deixei 19 aqui prontas vou deixar a vigésima pra colocar aqui em vocês porque eu não sei o que isso faz aqui na atualização que eles deram nas informações tá falando que vai ajudar a fazer umas construções mas eu não li direito vou deixar aí na tela pra vocês verem o que que tá falando então essa construção aqui ela custa 2 mil moedas de boa eu já deixei preparada aqui e... tá antigamente não tinha essa opção de atualizar logo com uma gema eu vou atualizar aqui porque eu quero fazer logo esse vídeo tenho aqui sobrando eu nem uso essas gemas quase não uso pra nada então vou gastar logo com isso mas lembre-se se você tiver sobrando aí alguma coisa primeiro gasta na mochila bom com a construção já concluída eu tava aqui quebrando a cabeça que eu não tava entendendo compre plantas tava colocando planta aqui ó que some né que caraca tá bugado não tô conseguindo fazer nada é só um bug essas coisas sumirem elas ainda continuam a minha mochila e tava procurando nessa loja onde é que compram as plantas e é o seguinte a loja não é essa loja da Avon você não vai conseguir comprar elas aqui as plantas de construção você compra aqui nas esmeraldas clica aqui arrasta e tá bem aqui acho que esse aqui é presente é a primeira novo projeto isca padrão deixa eu ver o que acontece se eu pular de novo tá a princípio beleza vamos ver aqui no que vai dar certo tem que arrumar esses lixos pra conseguir a isca padrão deixa eu ver se eu tenho algum já aqui pronto tá não tenho nenhum aqui então vou farmar eles e volto aqui agora bom galera enquanto eu tava fazendo essa missão eu abri aqui a loja de novo e apareceu outra planta pra eu comprar eu comprei e é interessante que aqui no telefone vocês podem acompanhar quais são as plantas que vocês tem e o que precisa nelas esse aqui foi o que eu mostrei pra vocês essa foi o que eu comprei agorinha custou mil moedas então acredito que dependendo da planta possa custar mais caro porque essas duas são comuns plantas comuns olha isso que é padrão beleza é é o seguinte aqui você pode acompanhar os lixos que você precisa eu tava precisando desses dois aqui eu acabei de conseguir o salgadinho quase que eu jogo ele fora e beleza essas plantas aqui eu vou explicar pra vocês lá na ilha mas eu acabei de pegar o salgadinho você vai acompanhando dentro do mapa que você tá pra você não se perder além dos dois lixos que eu já peguei eles pedem também as plantas vou mostrar agora todas as localizações a vermelha você vai pegar aqui que no caso eu já peguei ela hoje então por isso que ela tá assim e a verde você vai pegar aqui no armazém você sobe essa rampinha aqui e ela é essa daqui você já coleta as outras plantas você vai pegar bem aqui você vai ter que pegar seu barco e dar uma volta na sua ilha bom, as outras estão aqui essa aqui é azul a outra azul a rosa e a amarela bom, essas são todas as plantas que você vai precisar tem a vermelha também que tá lá no meu armazém então essas são as plantas você vai precisar sempre acreditei que em cada planta de construção você vai precisar de uma planta selvagem sacou? vou construir aqui a primeira foi a que eu consegui fazer que é essa daqui então é esse lixo esse e esse esse que é o padrão cara, muito legal olha só eu tava com a impressão que fosse vir uma isca azul dessa que a gente compra aqui na van mas na verdade é uma isca diferente pra todo tipo de peixe interessante talvez essa outra aqui que eu tô com outra planta pra construir planta de construção no caso também a isca padrão dá pra ver ela aqui no telefone talvez seja a mesma coisa agora eu não sei se vai ser pra todo tipo de peixe alguns vão ser pra peixes específicos talvez então tem bastante coisa aqui outras pessoas mandaram aqui nos nossos membros do BRK tipo assim tem efeito de sorte de carisma então assim a gente vai testar todos os efeitos pra ver no que dá eu já vou testar essa isca aqui pra ver o que ela tem de diferente bom, tô aqui no Bluefish Point primeiro mapa eu voltei lá na meia e comprei uma isca azul também pra gente ver a diferença a isca azul aqui vocês já sabem aquele padrão joga, espera fazer não faz bolha no caso só esperar a sombra vir e você pega direto aí vem a sombra beleza agora essa outra isca que nunca usei vamos ver no que acontece bom, então acho que ela vai ela vai ser a mesma coisa da isca azul aí você vai esperar a sombra ela não faz bolha nem nada disso aí apareceu uma sombra então esse é o mesmo efeito da isca azul só que ao invés de você conseguir comprando com moedas aqui você já consegue com o lixo bom, algo interessante dessas construções que você vai construir as plantas e tal é que você vai precisar saber onde estão as localizações dos lixos por exemplo esse aqui eu sei que é no primeiro mapa esse aqui eu já sei que é no segundo se você tiver dúvida você pode vir e ver no bestiário aí você vem aqui na parte de lixo e vê qual que você quer e em qual mapa está mas a gente já tem a localização desses lixos então se você está iniciando vai precisar saber já entra aqui no grupo que eu vou deixar na descrição porque vai ser importante você saber onde estão as coisas e logicamente vão ter plantas de construções mais importantes que outras essas aqui provavelmente são iscas tá, os comuns ainda talvez tenha isca roxa a isca de monstro a galera vai querer construir eu vou botar na tela aí os que já mandaram lá no nosso grupo tem tipo de lixo de inteligência a gente nem sabe para que servem algumas coisas então a gente vai testar com certeza vou fazer mais vídeo mostrando para que servem os melhores e logicamente também esse negócio do nível por que está nível 1 como é que eu subo esse nível e o que ele muda de um nível para o outro então vou fazer mais vídeos sim mas pelo enquanto é isso vocês vão precisar dessas plantas então sempre que você vai coletar aí na sua ilha coloca no armazém inclusive estava pensando aqui como essa dinâmica agora mudou o jogo porque por exemplo eu não estava farmando mais karma e a galera que estava farmando agora tem um outro motivo para farmar mais eu estava só para conseguir esses dois lixos que eu precisava formei tipo uns 9 uns 18 de karma meu karma aumentou em 18 eu vim aqui e vendi e a outra coisa é que a gente vai precisar mais de armazém porque vai que tem um lixo muito importante eu já vou ter que guardar essas plantas aqui tudinho então vou jogar esse restante fora para quando eu precisar ver o que vai vir e aí eu já estou pensando em comprar a outra parte do armazém que eu nunca achei necessário para mim aqui no jogo e ela custa gema e tal então já deu uma mudada no jogo essa dinâmica de de construção gostei bastante acho que vai somar e desde o início do game eu falava pô esse jogo ainda vai melhorar bastante e depois de tantas atualizações eu finalmente estou vendo assim algo massa no jogo depois vou fazer um outro vídeo também explicando alguns mistérios do jogo que ainda não foram revelados por exemplo esses diamantes os negócios do VIP e tal bom esse foi o vídeo espero realmente que tenha ajudado não se esqueçam de pegar sempre as plantas e tal a localização dos litros a gente já tem então entra aqui no nosso grupo e deixa um like aí por favor que vai ajudar bastante tchau tchau tchau